A assinatura do decreto aconteceu no gabinete municipal durante a coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira. O decreto para a retenção do imposto de renda retido na fonte será importante para o município. Essa tributação é possível conseguir restituição dos valores arrecadados. A proposta é regulamentar o que já a própria Instrução Normativa 234 de 2012 prevê, que é a retenção no ato, tanto na prestação de serviços como na comercialização de produtos para a prefeitura. Essa retenção deixa bem claro também que o empresário não vai pagar mais. A única coisa é que ele vai deixar de recolher para o governo federal e sim já esse dinheiro fica retido no município. E nessa retenção a gente consegue viabilizar várias ações e consequentemente com o dinheiro aqui a gente consegue também aplicar de maneira mais rápida nas necessidades do município. E na fonte a gente pode fazer um planejamento melhor. Então esse dinheiro não saindo e ir para Brasília e depois voltando em migalhas, a gente segura. E o importante disso também é que a gente pode ir buscar o que lá atrás, o que não veio. Então acho que é um recurso que vai vir em boa hora porque a arrecadação está caindo e nós queremos não parar o investimento que nós temos na cidade de Pato Branco. O secretário também trouxe exemplo para esse investimento. Por exemplo, desse valor arrecadado, 25% vai para a educação, 15% para a saúde e o restante fica em recursos livres para a gente trabalhar em outras melhorias de infraestrutura da própria cidade. Na coletiva também foi citado que a arrecadação do município caiu e esse valor vai contribuir. Isso é uma consequência que sempre vem dos tributos. A arrecadação de todas as empresas existentes no município é um valor bem considerável e esse valor sempre vem pingado. Tanto a gente pode ver o nosso PIB em 5 milhões e para nós vem 500 milhões aproximadamente. E nesse a gente acaba sempre perdendo alguns recursos. E realmente nós estamos tendo redução, por exemplo, do repasse do FPN. Ele está vindo igual, menor já de 2020 e muito abaixo do ano passado. E da mesma forma do ICMS. Essa redução não parece, mas tudo que foi programado e feito na gestão e essa preocupação de todas as secretarias, estamos nesse momento adequando e vendo todo o nosso planejamento de 2023 para que a prefeitura consiga dar a sequência nas suas obras e atos e fatos que nós temos durante o ano. A estimativa de arrecadação é de um milhão de reais. Ele varia porque conforme a tributação que a empresa tem, ele pode ser 0,24 a 4,8. A tributação, as simples, tributadas no simples federal, elas ficam isentas. Então a gente está estimando um aproximado de 12 meses no ano de um milhão de reais que fica direto nos cofres públicos. E outra vantagem, esse dinheiro acaba circulando também em todo o nosso comércio.